Olá pessoal, sou Bruna Duque Estrada e junto com Rodrigo Pirmês e o Leonardo Abraham a gente está hoje apresentando para vocês esse projeto do CRI, Atualizações da American Academy of Dermatology de 2018. Então agora o Rodrigo Pirmês vai começar falando sobre o primeiro dia do congresso. E hoje é o primeiro dia do nosso projeto Atualizações em Tricologia e o dia começou com a alopecia areata, com a doutora Morel que falou sobre tratamentos sistêmicos e novos para o tratamento da alopecia areata em crianças. E foi interessante que a doutora Morel começou a aula falando sobre aspectos clínicos da alopecia areata e ressaltou as indicações de se fazer um screening para doença de tireoide nesses pacientes com alopecia areata, nas crianças. Ela não indica fazer o screening para doença de tireoide em todos os pacientes, apenas em pacientes que tenham comorbidade atopia, em pacientes com síndrome de Down, naqueles pacientes que já têm uma história familiar para a doença na tireoide ou que já apresentem sinais e sintomas de doença tireoideana. E é interessante também que durante a aula ela abordou bastante o fluxograma que foi publicado recentemente pelo grupo do professor Shapiro, foi publicado no Journal da Academia Americana, o fluxograma para o tratamento da alopecia areata. O que ela achou bastante interessante nesse artigo é que ele, apesar de citar no trabalho o uso de corticoterapia sistêmica, no fluxograma o uso de corticoide sistêmico pelos pacientes, ele não entra como uma das principais opções terapêuticas. Ela ressalta que, no entanto, ela usa sim, em alguns casos, a imunossupressão com corticoide, mas ressalta também que mesmo você fazendo pulsoterapia ou uso diário de corticoide, após a suspensão da medicação, é frequente a recidiva da alopecia areata. Foi muito comentado também o uso de inibidores da JAK, que é a grande novidade no tratamento da alopecia areata, e em crianças ela citou que já existem alguns trabalhos, na verdade são séries de casos, uma delas em adolescente, que foram estudados 13 adolescentes, sendo que 9 apresentaram uma repelação cosmeticamente interessante. Nesse estudo foi usada a dose de 5mg duas vezes por dia, e no outro estudo foram com 8 pacientes, tiveram também um resultado semelhante, e na mesma dosagem. Em ambos os estudos, os autores relataram que os eventos adversos foram leves. Para o tratamento da alopecia areata, nessa população pediátrica de crianças e adolescentes, seria interessante o uso do ruxolitinib e do tofacitinib, que são os inibidores da JAK, por via tópica, e nesse sentido existem poucos estudos ainda, existe uma série de casos com 6 pacientes pediátricos, que usaram tanto o tofacitinib e o ruxolitinib tópico, dependendo do paciente. Nessa série de casos, 4 pacientes tiveram repelação dos 6, sendo que 2 pacientes tiveram uma repelação que superou 80% de repelação do couro cabeludo. O grande problema dos inibidores da JAK é o alto custo, que com o tofacitinib o custo varia em torno de 3.800 dólares por mês, e para o ruxolitinib isso pode atingir até 10.000 dólares por mês. Uma outra observação é que o uso dos inibidores da JAK continua sendo off-label, então em alguns países ele já é aprovado para outras indicações, como a artrite reumatoide, mas para a lopecia areata ele continua sendo off-label, tanto para adultos como para crianças. E eu comentei que já tem alguns relatos sobre o uso do tofacitinib e do ruxolitinib tópicos, lembrando que eles ainda não existem comercialmente nesse veículo. Nesses estudos é necessário que faça-se manipulado, porque ainda não existe comercialmente disponível por via tópica. Então, seguindo na sessão de cosméticos, teve um bloco só de nutracêuticos, e a doutora Ferris comentou sobre o uso de várias medicações de nutracêuticos para alopécias, e dentre elas mencionou a biotina. O que é interessante da biotina é que realmente existe pouca evidência do uso da biotina nos transtornos de cabelo, apesar dela ser prescrita muito comumente pelos dermatologistas. Existe alguma evidência do uso da biotina para desordens congênitas de deficiência da biotinidase e, um pouco menos, mas alguma evidência para deficiência de biotina adquirida. Em situações, por exemplo, como pacientes que usam medicações como o ácido valpróico ou a isostretinoinoral, ela também comentou em pacientes que fazem ingesta excessiva de clara de ovo em pacientes com alcoolismo crônico, que é um outro grupo de pacientes que também pode apresentar deficiência de biotina. Existem alguns relatos do uso da biotina na síndrome dos cabelos impenteáveis, mas sem muita fundamentação científica ainda. Então, a conclusão da palestrante foi que, realmente, apesar de ser uma medicação, um nutracêutico comumente prescrito, as evidências para uso da biotina nas doenças dos cabelos ainda é muito pouca, muito escassa na literatura. Em uma outra aula, a doutora Kellner também abordou o cabelo afro e as desordens que costumam ser mais comuns nesses pacientes com cabelo afro. Ela assentou que nessa população nós encontramos mais comumente alterações como tricorrex nodosa, alopécia por tração, já que esses pacientes costumam ter estilos de penteado que são muito mais agressivos para o cabelo, e, além disso, também alopécia central centrífuga cicatricial, que é a CCCA. E ela citou também algo muito interessante que ela publicou recentemente, que nos pacientes que apresentam uma quebra de cabelo localizada, especialmente na região do vértex do couro cabeludo, a gente tem que lembrar que esses casos podem ser um sinal precoce da alopécia central centrífuga cicatricial, da CCCA. Então, diante de um paciente afrodescendente com quebra localizada dos cabelos na região do vértex do couro cabeludo, lembrar desse diagnóstico de CCCA, porque pode ser uma manifestação precoce da doença. E aí E aí E aí